Pessoal, estou fazendo um vídeo de improviso, mas urgente. Hoje, mais um empregado da Petrobras foi dispensado imotivadamente pela empresa. Esse procedimento que a Petrobras está adotando unilateral não pode ocorrer. Ele não pode porque o empregado é concursado, o empregado ele tem, apesar de não ser estatutário, ele tem uma condição de receber um procedimento administrativo para saber, conforme a Controladoria Geral da União tem já um procedimento para acompanhamento, para averiguar quais são as condições que pode ocorrer isso. A decisão do STF dos Correios é limitada e eles estão fazendo, forçando a barra, dispensando o empregado imotivadamente para levar essa tese para o Supremo. Então, assim, pessoal, o que aconteceu? Ele chegou lá para uma reunião, não disseram o que era a reunião e o que aconteceu? Você está dispensado. Tinha um monte de gente lá dizendo que ele estava dispensado. não pôde gravar, não pôde gravar a reunião, porque também ele perguntou na hora se podia gravar. Então, pessoal, todos os alertas que eu procuro fazer aqui no YouTube não são em vão. Não são em vão e são baseados em fatos reais. Por favor, comecem a ter cuidado. Se você está sentado lá na mesa de trabalho, está congelado, a empresa não te chama, não te dá serviço, isso é uma forma de assédio. Tem que ser denunciado no sindicato, tem que ser denunciado no Ministério Público do Trabalho. Isso não pode acontecer. O sucateamento da empresa pública já está acontecendo por ordem do governo federal. E é uma vergonha. E nós, enquanto sociedade, advogados e trabalhadores, não podemos aceitar essa condição. Precisamos estar unidos e informados dos direitos que são garantias condicionais. Por favor, não deixem de passar essa informação adiante. Não ressaltem que a gente tem que construir todos os meios de prova possível para demonstrar o nosso direito. Vai ser prova documental, vai ser prova testemunhal, enfim, pericial, todos os meios de provas. Quando eu fiz ontem a publicação num vídeo no YouTube falando da importância de se guardar os documentos do contrato de trabalho, não é uma informação em vão. Vocês que estão trabalhando precisam se ter a cautela de ter os seus documentos da sua evolução funcional dentro de um arquivo pessoal, porque a empresa mandou, devolveu o crachá e saiu. E o empregado sai sem nada na mão. Sai sem nada, sai sem nenhum direito. Sai lá com uma suposta alegação de que pode fazer a qualquer coisa e a pessoa, no momento de fragilizar, não sabe o que fazer e perde a oportunidade de poder fazer uma defesa melhor, bem feita. O que vai acontecer agora? Vai judicializar, vai judicializar e as pessoas... Só um minuto. Alô? Pode subir. O que vai acontecer agora? Vai judicializar, as pessoas vão ter que pedir a reintegração e se a pessoa não tem os documentos completos, a empresa vai negar o fornecimento, como costuma fazer, vai dizer que é o tal do poder potenciativo, mas não funciona bem assim. Poder potenciativo na administração pública indireta é mitigado e a gente tem que trabalhar essa tese junto aos escritórios de advocacia, junto ao sindicato e abordar a questão da defesa da Constituição. Isso é um absurdo. Estou muito revoltada com essa situação. Peço para vocês que antes de entrar numa audiência, comprem um gravador de áudio, comprem uma microcâmera e filmem o que vai acontecer. E não falem para ninguém, é um direito de prova individual. Se você está naquela reunião, você tem o direito de prova de guardar esse material. Não deixem para depois. Pode ser tarde.